Em Pernambuco, Flávio faz náutico 1x0 no Estudantes. Danilo bate a falta e Maurício amplia. Reação do Estudantes. E a gente para a imagem pra você observar a sutileza, a categoria e o golaço de Suede. Uma pintura que vale ver e rever. Djalma bate a falta e a bola desvia em Suede. E o jogo termina em 2x2. Gol de sorte, mas depois da obra-prima, ele merece.